Após denúncias anônimas, policiais da Rotam prenderam um homem de 36 anos com um tablete de maconha na praça do bairro Alvorada. Aqui, vizinho nosso aqui, aqui em Cuiabá. As informações com José Porto. A Rotam faz um acompanhamento e levantamento também sobre um suspeito da prática do tráfico de drogas no bairro Alvorada. O preso em flagrante, o Adeuto do Amaral Tavares, ele tem 36 anos de idade e na ação a polícia acabou encontrando tijolo de maconha, aproximadamente 800 reais em dinheiro. E a polícia está fazendo mais alguns levantamentos para saber se há ligações também dele com outros traficantes na região e se há inclusive mais drogas nessa história toda. É um trabalho que a polícia vem fazendo levantamento, mas é uma forte suspeita de que pode haver inclusive mais entorpecentes ligados aí, não só a este homem, mas também na região do bairro Alvorada. Vou conversar com o sargento Eros, a equipe dele está fazendo esse trabalho aqui. A princípio é um levantamento que já conseguiu aí essa quantidade de drogas, dinheiro. Já tínhamos informação que ali na frente à praça estaria ocorrendo tráfico ilícito de drogas, né? E aí nós intensificamos as rondas ali pelo patrulhamento tático ali pelo local e conseguimos fazer a detenção desse suspeito aí com uma barra, uma barra de substância análoga maconha. Está sendo entregue aí para o delegado, para as demais providências cabíveis, né? Agora, é claro que retirar dessa droga do bairro na região do Alvorada é sempre aquela preocupação da RUTAM, sargento, em fechar boca de fumo, locais onde há comércio de drogas. Isso ajuda inclusive a melhorar a sensação de segurança no próprio bairro. Então, estamos de forma a desenvolver um patrulhamento com excelência, né? No intuito de tirar das ruas esses elementos nocivos, né? Que trazem perturbação e paz para o cidadão de bem. Então, nós contamos muito com a denúncia e com a colaboração de todo o cidadão de bem, que mais uma vez não mediu os esforços e passou a informação aí no 190. E a gente, de posse das informações, de todo o levantamento estratégico aí da instituição, conseguiu fazer essa apreensão. Nas imagens do Edilson Paulo e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neres. E a gente, de posse das informações, de todo o cidadão de bem.